A CIDADE NO BRASIL Aprendo dos mexicanos, todos os povos desta região É bom não esquecer canções que fizeram fama de luta com valor Sobretudo nas nações, ninguém reforma, grana não foi Não perdendo a memória e contar a história desta canção La Cucaracha, La Cucaracha, já não pode caminar Porque lhe falta, porque não tem neguidade os partidos atrás de atrás La Cucaracha, La Cucaracha, já não pode caminar Porque lhe falta, porque não tem neguidade os partidos atrás de atrás Todos os anos os mexicanos celebram uma canção Os tempos em que fuziu em mão, fizeram a revolução Eram tempos gloriosos, o povo armado cantando ao som E os famílios revolucionários, reforma, grana e amor Aprendo dos mexicanos, todos os povos desta região É bom não esquecer canções que fizeram fama de luta com valor Sobretudo nas nações, ninguém reforma, grana não foi Não perdendo a memória e contar a história desta canção La Cucaracha, La Cucaracha, já não pode caminar Porque lhe falta, porque não tem neguidade os partidos atrás de atrás A Cucaracha, La Cucaracha, já não pode caminar Porque lhe falta, porque não tem neguidade os partidos atrás de atrás A Cucaracha, La Cucaracha, já não pode caminar Porque lhe falta, porque não tem neguidade os partidos atrás atrás de atrás A Cucaracha, La Cucaracha, já não pode caminar